Mas olha, ela já está ali no nosso espaço, que é o nosso cantinho do café. Vou dar o meu boa tarde pra ela porque ele é feito a partir do leite da vaca, da cabra, da ovelha ou búfala. O queijo é um alimento versátil, uma vez que ele combina com saladinhas, massas, risotos, pães, biscoito, torta e até sobremesa. E quem não recebe os amigos em casa com um bom vinho e aquela tábua de frios maravilhosa, tem que ter queijo de búfala. Pois é, e ele foi escolhido como objeto de estudo em função do seu alto valor agregado. E para falar mais, estamos recebendo a empresária Mirna Ribeiro, que resolveu investir nesse ramo. Boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. Boa tarde, Mirna. Obrigada por me receber. Pode entrar. Eu que agradeço. E a gente já vai mostrando aqui pra nossa câmera focada esses queijos que você trouxe de búfala, produzido por você, direto da fazenda Santa Rosa. Ela estava me contando, trabalhou no ramo da moda por muito tempo como empresária e aí resolveu o niútil agradável. O maridão tem a fazenda, tem o gado, tem aí a búfala. Então, o búfalo. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar com isso. Comidas gostosas, deliciosas, que dão muito prazer. E como, viu? Porque eu te digo, eu sou apaixonada. Quem ainda não provou, já faz o pedido através do contato que vai aparecer no vídeo. Agora me conte sobre cada delícia dessa. Aqui a gente tem ele na versão... Meia cura. O que significa? O meia cura, Mônica, ele é um queijo já diz, né? Curado. É um coalho que passa pelo processo da cura e ele torna-se um queijo, inclusive, mais durável. Porque nossos queijos, eles são extremamente orgânicos. Deixa eu só colocar aqui pra pegar a câmera melhor. E não tem nenhum conservante. A gente percebe que... Eles são totalmente puros. Só o leite e o coalho. A importância é essa, porque a gente tem que prezar pela qualidade de vida, pelo bem-estar, né? Aqui a gente tem a famosa coalhada. Lembrei da minha mãe e do meu pai. Quando eu chego lá, todo dia eu vou lá, às 18, 19 horas. Estão lá comendo coalhada. Mônica, tá aqui a coalhada, vem comer. Meu pai, ainda não satisfeito, ele joga farinha branca em cima. Nossa. Acredite. Pois é. Tudo é gosto, né? Tudo é gosto. A gente recomenda muito a coalhada, você comer com frutas, frutas da sua predileção. O morango e a maçã, pela crocância, é muito, fica muito bom, muito gostoso. E uma granolinha, um pouco de mel. Aí o gosto da pessoa é deliciosa e muito saudável. Você tá me falando dando água na boca. Aqui a gente tem ele. Esse é o coalho. O coalho. O coalho é o coelho mais comum que todos conhecem. Você pode comer ele assim, né? Puro. O assado também fica muito bom. Você assa na airfryer. E colocar na tapiocazinha. Tapioca, rala e tudo, tudo. Ele é bom demais. E o frescal, ele substitui um pouco a mussarela, né? Porque ele é bem fresco. Ele é, como o nome já diz, né? É frescal. Você pode ralar também. Você faz uma caprese com tomates, azeite, folhinhas de manjericão. É leve. É muito gostoso. Você tá de parabéns pelo trabalho, por estar levando cada vez mais aí essas delícias, né? E produzidas aqui e orgânicas, né? Para contato já aparece aí o número no vídeo. Mas você não vai embora agora porque você vai cortar. E a gente vai mostrar até a forma corretinha da gente tá cortando o queijo. É, mas vamos servir agora o nosso querido Carlos Gaetti. Já dormiu boa tarde pra ele com a vinhetinha do boca a boca. Mas eu vou servir o Gaetti, inclusive, Mirna, te agradecendo. Desejando mais sucesso, mais saúde. Porque com a saúde a gente conquista o mundo, né? Sim, sim. E você cortou aqui dessa forma a faca ideal. A gente tem que pensar nisso, né? Tem, tem. Olha só. Inclusive, você encontra o kit de facas assim do Oliveira, que foi a nossa dica agora há pouco. Sim, tem vários tipos. Aí cortei uma fatia, vou servir o meu amigo e pronto. Vamos ser felizes com o queijo de búfala. Eu vou também ter um detalhe do leite de búfala, que ele tem a proteína A2A2, que é uma proteína que facilita a digestão, né? É só o leite de búfala que apresenta essa proteína. Então isso dá uma boa digestão e evita aquele problema da intolerância à lactose. Pronto. Gaetti, levante-se para tirar a foto da gente e já receber o seu queijo. Você sabe que eu sei fazer queijo, né? Alguns tipos de queijo eu sei fazer. Vem aqui para tirar nossa foto e ao mesmo tempo já receber, porque aqui é tudo ao vivo, né? Olha só, tira a foto da gente aqui. Aí eu vou servir você. Vai lá e o contato no vídeo aí, ó. Tcharam! Você é demais. Obrigada, um abraço. Obrigada, Mônica. E volte sempre para eu ter o WhatsApp. Não se preocupe que eu já me tornei, foi cliente. Ainda mais sabendo que você está aqui do lado do José de Freitas, meu amor. Obrigada, fica à vontade. Não, assim, quando você... Eu vou levar a minha tábua também. Isso, vou separar aqui para você. Isso, pronto. A gente já tem aqui a tábua. Aí deixa eu te falar. Fica à vontade que a gente... Divulga meu WhatsApp, mas os pedidos são... Pelo meu... Instagram, né? Não, pelo meu WhatsApp. Divulga o Instagram. O Instagram é milu__the. Você vai ver a foto do búfalo aí, maravilhoso, lindo, fofo, 10 mordidas. Lembra muito você, meu fofura. 98825 7001 é o contato. Obrigada, fica à vontade.